Rapaziada, amanhã eu volto as lives, então vocês estão perdendo tudo. Cadê as lives? Amanhã, 8 horas da noite, fechou? Amanhã eu volto. As meninas jogaram minha aliança de casamento no mar. O que era pra ser uma viagem entre eu e minha namorada, como última tentativa de salvar nosso relacionamento. Fez uma viagem. Quando as crianças apareceram, meu plano foi por água abaixo. Agora eu não sei o que vai ser de nós. Eu só não desisto dela porque eu ainda... João e Bia. Eu quero conversa. Não quero, eu não quero conversar. Cara, por um lado a gente começa a ter raiva dele, mas por um lado dá pra entender também, né, rapaziada? Porque às vezes você quer ficar de boa com sua mulher e ter uma cacetada de gente tentando atrapalhar. Mas também ela não sabia que isso ia acontecer, então dá pra entender, tá ligado? Dá pra entender. Me deixa sozinho, tá? Betray, você tem noção que elas colocaram detergente na minha bebida? Eu poderia ter morrido. Morrido. E o que você falou? O que você fez? Eu quero deixar elas de castigo. Você queria que eu fizesse o quê? Eu não posso bater nelas. Elas são só crianças. Mas são só crianças? Crianças? Eu não posso bater nelas. Mas crianças de 12 anos? Se eu tiver saído da minha barriga, beleza, eu posso bater. Mas elas não são suas filhas. Então elas não deveriam estar aqui. Elas deveriam estar em Londrina com as mães delas. Eu não sei onde você está com a cabeça de querer cuidar de 5 crianças, de 10 crianças. Betray, pelo amor de Deus, você está esquecendo do principal que sou eu. Até hoje você nunca quis. Exatamente. Me pedir em casamento? Você nunca quis... Nada. Entendeu? Nenhuma coisa séria comigo. Qual é o tempo que você acha que a pessoa tem que namorar pra pedir alguém em casamento? Eu nunca quis te pedir em casamento? Então eu vou te falar que você conseguiu estragar mais uma vez. Mais uma vez. Estragar o quê? Será que dá de certa pra isso? Você conseguiu estragar isso daqui que eu tinha preparado pra essa viagem. Ah, mas aí não tem necessidade de você mostrar aliança pelo fato de que você vai estragar toda a surpresa. O que é isso? O que é isso? É aliança de casamento. Eu ia pedir você em casamento. Mas você conseguiu estragar de novo. Mais uma vez alguém chega e estraga, entendeu? Se eu fosse a avó assim, então pede. Eu aceito. Porque ela fica cobrando toda hora, então pede. Mas essa aí é a primeira vez que elas fazem isso. Outra vez foi a sua irmã. Olha, você conseguiu. Eu preparei tudo. Tudo. Mas, é... Eu tenho uma ideia. Você poderia ajoelhar agora e pronto. E você pede. Não precisa, tipo, de flores, fogos e nada. Você só pede. E eu aceito e a gente casa. Boa. E daí a gente pode criar a nossa família. Sim. É que você sempre colocou na minha cabeça que eu devia, sei lá, fazer algo tão especial. E por isso que eu tava usando o certo. É especial, mas hoje em dia eu penso que pode ser bem simples. A gente pode estar aqui mesmo. Porque seria muito especial pra mim. Boa. Fofa. Fofa. Chegou, né? Não acredito que isso tá acontecendo. Ah! Vai pedir? É três. Ó, se as meninas não entrar bem na hora do pedido, meu Deus do céu, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se isso não acontecer, eu dou cem reais pra todo mundo que deixar o like no vídeo agora. A gente já viveu muita coisa. Agora! E chegou a hora. Vamos construir uma família. Você quer casar comigo? Aceita. Ah! Pediu! Deu certo! Aceita ou não? Deu certo! Você não gostou? Poxa, eu comprei. Cadê? Eu tenho certeza que isso é capelo de rato! Não, não, não. Ela tava aqui. Jogou essa merda na piscina. A pessoa me colocou. Não, essas crianças. Essas crianças devem deixar de ter fego. Por que você tá falando? Eu tenho certeza que foi elas. Foi a pelo de rato. Foi a pelo de rato. Gente, cadê a aliança de casamento? Bate na pelo de rato. Ó, tá de boa. Tá sem imaginar nada. Tá tipo assim. O que será que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Ai, minha... O que é que eu fiz? Eu sou um desgraçado, cara. Eu sou um desgraçado. Por que que eu apertei o botão? Ó, aqui, ó. Tá todo mundo pensando. É a Maria Valentina. Dudinha? Por quê? Dudinha? Me dá. Me dá. Me dá aqui. Não, não. Me dá, me dá, me dá. Gente, é o meu sonho. Me dá a aliança. Vai, Maria Valentina. Desgraçada. Me dá, me dá, me dá. O que que o Paulinho tá rindo? Me dá a aliança. Não tem graça. Me dá, me dá, me dá. Dudinha? Foi a Dudinha? Ah, Beatriz rindo, achando divertido. Agora você tá errada. Agora tá errada. Ó, o Paulinho achando... Você tá rindo? Você tá de brincadeira, né? É que foi engraçado. Foi, né? Agora vai ficar solteira. Só pra aprender. Qual é a graça disso, Paulinho? Ah, agora a gente tem que deixar o Caetano, tá? Mesmo me demitindo, agora é possível que só eu tô achando engraçado. Realmente, não. Não é possível que só eu não esteja achando engraçado. Não, eu vou assistir. A minha aliança. Agora eu entendo ele, cara. Antes que elas percam a minha aliança, e aí já era mais uma vez o pedido de casamento. Dá, vai. Pô, o que você tá achatadinho? Não tá com você. Prova, prova que não tá com você. Eu vi que só tá no celular. Ela botou na bunda. E nada. Que você te... Ah, tá. Tá aqui. Pô, tava colocando aqui, tipo... Olha, se a pessoa não se abre a polícia. Tá, não. Vou tentar com você e visitar, Maria Valentina. Você, Valentina. Vou bem aqui, Maria Valentina. Vou continuar com você e visitar. Não, eu não vou entrar. Vai. Deixa eu ver. Não tá com ela. O que que é isso? Vai passar o ar? Ah! Tá. Pega o ar, Maria. Não tá com ela. Olha, parece mentira. Ei, vai ver vocês. Eu quero aliança. Viu? Gente, isso aí é um vídeo. Pra mim é muito importante eu casar. Espere comigo. Fique lá na sala. Eu quero criar uma família. Fique lá na sala. Tá bom. Mas fique lá na sala. Eu não vou atrapalhar. Eu queria criar uma família. Já atrapalharam. Já. Já. Nossa, cadê elas? Meu Deus. Não tem ninguém aqui. Não mesmo. Não, não. Gente, não dá aliança. Não dá pra gente. Prove. Eu passei pra Júlia. E a Júlia passou pra ela. Eu não tô com nada. Eu nem tenho bolso. Tá com nada, né? Desgraça. Fica fingindo aí. Tá com a aliança no bolso. Pega a bolsa, minha. Vai, Dilma. Olha, olha aqui. Bota quem agora? Olha, e é bom procurar a Ana. Eu também não tô com ela, hein? Olha que carinha de cínica. Ó. Quem ficou por último foi ela. A gente achou duas. Quatro, na verdade, Júlia. É, tá aí. Ai, que saudade dessa casa. Tem alguém aqui? Quando eu era empregado. Ganheiro, quem é, Júlia? Agora eu tô pobre. Ai, mano. O que é essa menina, Júlia? Ah, não sei. Deve ter uma... Entra no meu grupo do Instagram que eu postei nos stories, tá? Vai no meu perfil, vai estar lá pra você entrar no meu grupo que eu quero mostrar. Quantas eu achei? Quatro? Quatro? Então faltam duas. Ah, duas. Quem tá faltando? Vamos lá pensar pra ver. Aqui, a porta tá... Olha, gente, de verdade. Se não for dessa vez, não vai ser mais. Cadê vocês, meninas? Não tem graça ficar se escondendo. Isso é coisa séria. Ai, meu Deus. Com certeza vai ter alguém aqui. Cadê as meninas? Por que elas se esconderam com a aliança? Qual a viagem delas? Claro que não. Tipo, foi engraçado, mas tudo tem um limite, sabe? Pô, vocês ficam rindo da minha cara ainda. Parece que sou uma troxa. Ah, tô do lado do João. Eu, sinceramente, tô do lado do João. Isso é sacanagem. A gente vai achar. Cadê? 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 Vai, Dudinho, me dá. Dá a aliança. Olha onde a Dudinha se esconde. Puta que pariu. Que merda te esconder. Ana, Ana, Ana. Tá com quem? Que bosta que se escondeu. Ana, João. Corre. Corre. O que é que eu... Vai para o quê? Vai para o quê? Vai para o quê? Vocês estão indo? Gente, para de correr. Vai, Ana. Vai, Ana. Gente, onde vocês estão indo? Eu acho melhor correr. Me dá aqui, João. Me dá o bastão. Eu prefiro você. Eu acho melhor você correr. Antes que eu acelar. Ana, Luísa. Me dá a aliança. Olha o João correndo com o bagulho de pé quebrado. Que meme, velho. João, ela está para cá. Vai, meu Joãozinho. Pega a aliança. O que ela vai fazer? Ela está correndo no sentido de um lago, irmão. Corre, João. Não, ela não conseguiu chegar. O melhor é o Paulinho com a câmera indo atrás do João. O João com a perna quebrada correndo atrás de criança. Ai, que desgraça de vídeo, cara. Eu não consegui chegar. Onde ela está indo? Fica aqui. Fica aqui, Beatriz. Deixa que eu resolvo. Oxi, velho. Onde vocês estão indo? Corre, Ana. Calma, João. Vai, Ana, vai. Tem graça em você. Vai. Gente, espera aí. Isso não tem graça. Isso não tem graça, meninas. Vem. Meninas, o que você... Me dá essa dança. Me dá essa dança. Me dá essa dança. Vai, se joga no lago. Vai, se joga. Sobe. Calma, João. Sobe. Criança de imó tem que sumir. Sobe. Não, eu não vi. Tá bom. Fim da linha para vocês agora. Não tem para onde ir mais. Nossa, tá tão bem. Ai, ia ser tão triste se vocês pulassem nesse lago e sumisse. Juro. Eu acho que eu já ia ficar tão triste se vocês tivessem isso. Ana, você vai derrubar esse celular na água. Cuidado. E a aliança também. Não, se você jogava eu ia ficar maluco. É a aliança que faz de bonzinho, mas você chamou. Meninas. Olha. Não, Ana, para. Mentira, não. O que foi? Eu ia para, né? Ana, espera aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Ana. Ana. Se você jogar aliança, você não entende, tá? Você falou que não gostava da gente. Ana. Eu não falei isso. Eu estava com raiva. Então, então pronto. A gente está com raiva. Ana. Esse aliança é um símbolo de compromisso. Ana. Eu tenho filho. Ai, eu tenho filho de compromisso também. Então vem cá. Vem cá. Não, vamos conversar. Vem cá, meu irmão. Espera aí. Ana, se você jogar aliança, eu te jogo no mato um dia que eu te encontrar. Ana. Ana. São alianças de ouro, entendeu? Solta. Solta para você ver. Solta para você ver. É, cara, isso. Tá, me dá, velho. Me dá. Me dá. Não, não, não. Desgraçada! Corre! 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 que criancinha milhada você ihre inourada. Bota essa luz aqui…. Como, João? Segura a câmera sec mostrou a luz. E o melhor é o jacaré nessa água! Corre! Irmão, acabou! Perdeu! Não, Paulinho. Não, não. Não perdi. João, perdeu a aliança? Acicla soltou aqui. Mira aqui! Ai, meu Deus do céu. João, não tem mais o que fazer, velho. Acabou. Desgraça Nossa, agora eu tô com raiva das crianças O que eu faço, pai? Agora eu tô com ódio das crianças Agora elas foram maldosas Agora elas foram maldosas, tá? Não vai ter jeito Eu vou ter que seguir minha vida, mano Agora elas foram Agora eu vou viver com uma pessoa que vive cheia de gente assim Que nem são minhas filhas Ah, de verdade Quem sou ou não? Agora eu tô com raiva das crianças Hashtag o João merece respeito Nossa, eu ia explodir se eu fosse o João Ele já tá bravo Agora eu ia ficar mil vezes mais bravo Deixa eu sozinho um pouco Não adianta você ficar com essa barbinha de cadela velha Estressado, com o pé quebrado Tá tudo fudido Agora é a hora de você sentar e conversar com a Beatriz Que desgraça, cara Nossa senhora Bom, deixa o like Se inscreve no canal E amanhã tem like, fechou? Amo vocês Boa noite, meus amores Vocês são lindos demais, tá? Deus abençoe a madrugada de vocês Vocês acordem por uma boa sexta-feira, fechou? Tchau 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 Tchau